Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim! Hoje é 3 de março de 2021, estou aqui na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, essa aqui embaixo é a BR 381, o período urbano ela passa a chamar a avenida Pedro Linhares Gomes, o centro de Ipatinga está logo mais à frente lá, uns 2, 3 quilômetros para lá. Aqui galera, já fiz vídeo aqui ó, naquele viaduto ali ó, já fiquei ali em cima, ali na frente tem o shopping, mais à frente tem a estação, ferroviária, intendente câmera, tá? Tem tudo aí no canal, vou deixar aí o link de uma playlist para vocês verem, tá? Se ainda não viu. E esse aqui é o bairro Horta ó, já mostrei o bairro Horta nos outros vídeos aí ó, só que hoje eu quero mostrar aqui uma coisa que aconteceu aqui na BR 381, eu estou filmando, estou filmando aqui, mas é para uma alerta de quem estiver passando aqui ó, olha o bairro Horta aí ó, bonito, um bairro comercial, residencial, tem hotel, muito chique. Vamos virando devagarzinho aqui para vocês verem. Então aconteceu um acidente, acidente não né, um problema aqui na BR 381, que é a avenida que eu já falei, que ela passa a se chamar Pedro Linhares Gomes, tá? E aí está dando trânsito aqui ó, o trânsito está ficando esse horário agora 17h20, mas vai piorar mais ainda. Para lá Belo Horizonte ó, então quem está saindo de Patinga, sentido Belo Horizonte, deve tomar muito cuidado aqui nesse trecho. Porque o trânsito nesse horário está ficando a par da tarde e nos outros horários também tem que tomar cuidado né, porque abriu galera, uma cratera, um rompimento de uma tubulação aqui ó, no meio da BR. E nisso tiveram que fazer um desvio aqui ó, e uma parte aqui de uns 50 metros passa a ser uma pista de mão dupla. Olha lá ó, está vendo ali ó, vamos chegar mais próximo lá e vamos mostrar o buraco cara, o buraco que está grande demais. Vamos indo aqui ó, está logo aqui ó, a prefeitura né, por meio da Secretaria de Obras, está realizando com a ajuda do DENIT e da COPASA, que é a companhia de água aqui de Minas de Esgoto, eu esqueci o nome correto, esqueci o nome correto dela, mas é, mexe com a água e esgoto aqui da região do Vale do Aço, né. É, para fazer um reparo na tubulação de drenagem pluvial, e está profundo aqui tá, é, rompeu né, causando uma cratera no asfalto aqui da BR-381. Aqui do lado ó, está a concessionária da Brasalto, Ford, Ford, tem mais Ford galera? Ford foi embora do Brasil né, Ford só quer vender carro caro para agora. Aí ó, aí tem esse desvio aqui ó, uns 70 metros, 100 metros, talvez menos um pouco. Aqui ó, desvio aqui ó, aí passa só um carro né, passando só um carro, o que vai acontecer? Trânsito, no momento que tem muito trânsito, o tráfico aumenta né, de veículo, agora todo mundo saindo do trabalho, indo para casa, agora é 5 e meio ainda, 5 e 25, mas isso aqui vai piorar tá, porque na hora que realmente começar o corpo sair e ir para casa, vai dar trânsito, já está dando né, e aqui está o buraco aqui ó, vamos chegar, eu vou chegar na frente um pouquinho ali e mostrar, depois eu mostro o buraco melhor ali ó, mostrar aqui, essa parte da direita aqui ó, era a parte antiga onde que ia a BR-381, aqui ó, a direita aqui ó, está vendo aí, aquelas carretas lá, a direita aqui, um monte de mota aí ó, a direita aqui, era a antiga, vai para Coronel Fabriciano, direita aqui ó, está vendo aquele ônibus ali, está vindo lá de Coronel Fabriciano, passou lá, e aqui direto, vai para Belo Horizonte, logo ali na frente já está Coronel Fabriciano também né, lógico, de moto, essa parte aqui, foi concluída em 2007, então os carros passaram, já falei que aqui passa, a partir de 2007 que passou, lá embaixo à esquerda, totalmente lá, o pessoal que está indo para o bairro Amaro Lanari ó, vamos chegar ali um pouquinho, que aqui eu já fiz vídeo também, só para vocês situarem onde nós estamos, na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, eu quis fazer esse vídeo aqui, para mostrar um pouco dessa situação, ali aquele bairro ali, é o bairro Amaro Lanari, aqui embaixo, está vendo aqui ó, o pessoal que vai para o Amaro Lanari ó, de lá está vindo né, para lá está indo, e no meio aqui é a estrada ferroviária Vitória Minas, e a direita aqui termina a pista dupla, e começa essa parte aí do contorno do Vale do Aço, eu tenho vários vídeos aí do contorno que eu fiz, vou baixar aqui que o sol fez ficar escura a imagem para mim aqui, e aí tem vários vídeos aí que você pode acompanhar dessa parte para lá, eu fiz alguns vídeos aí, eu acho que uns três ou quatro vídeos, né, de lá para cá começa a parte duplicada aqui de, da cidade de Ipatinga ó, tem um contorno aqui, essa parte de, duplicada de Ipatinga galera, foi feita pela prefeitura de Ipatinga na década de 80, na década de 80, está vendo, para lá, esse carrinho direito aí está indo tudo o governador Valadares, esse caminhão que está passando à esquerda ali, está indo para Belo Horizonte, então ó, aí está, vai travar dos dois lados aqui ó, não é isso? Para vocês verem, vai travar dos dois lados, esse caminhão que está fazendo o contorno ali, está vindo de Coronel Fabriciano, e como, e da direita totalmente aqui, o pessoal da Mar Lanari, o bairro Mar Lanari, né, em razão da manutenção no trecho, a pista está interditada em uma parte, né, e fazendo um desvio ali, aproximado de 100 metros, trafegando em pista de mão dupla, e aí ó, o pessoal querendo ir embora para casa, né, e isso aqui vai durar um pouquinho, eu tive mais cedo aqui conversando com o pessoal, está tendo problema por causa do terreno, muito arenoso, tira, cai, tira, cai, a máquina, deu problema, eles já foram embora agora, então aqui mais não, mas, sempre tem um probleminha de solo, né, e vamos chegar aqui ó, você está vendo aí ó, para lá, Governador Valadares, e aqui está o, o desvio que eles fizeram, um desvio que está em mão dupla aqui ó, a carreta fazendo o desvio ó, vamos ver aqui, dar uma chegada, nessa cratera que está aqui ó, vai chegar bem devagarinho, bem devagarinho, para ver o buraco que está aqui ó, é um buraco tremendo aqui ó, escavadeira hidráulica está ali, tem um monte de fio aqui, toma cuidado né, olha só o buraco, olha só, isso é no meio da BR galera, no meio da BR, vou achar um pouquinho aqui, tem fio ali, no meio da BR ó, olha para você ver aqui, que buracão, no meio da BR, chega mais próximo aqui, olha só, é uma rede pluvial né, eles estão mexendo, estão mexendo nela aí ó, e é o tamanho do buraco, olha a rede ali embaixo, eles mexem, caem um pouco para lá, caem um pouco para cá, e é complicado o solo, às vezes, e aqui está a escavadeira hidráulica, está aí ó, hoje ela deu um probleminha aí, dessa que amanhã já vamos consertar né, então ó, a BR, passa aqui ó, está vendo aí ó, passa aqui ó, e está tendo desvio ali ó, para lá, Governador Valadares ó, antes Governador, tem Santana do, Santana do Paraíso, tem NAC, tem Periquito, e tem Governador Valadares, está vendo o desvio aí ó, vamos dar uma viradinha aqui, para ver o desvio ó, olha só, então, o trânsito está, realmente, intenso, nesse horário, agora já é cinco e, acho que já é cinco e meia já, aí ó, esse carro passa ali, e vira, para entrar aqui de novo, e pegar a BR novamente ó, como eu falei, a direita ali, Coronel Fabiciário, Coronel Fabiciário na direita, em frente, Belo Horizonte, tá, então ó, você que está trafegando, por Ipatinga, vai passar aqui, sentido, Governador Valadares, prestar atenção, nessa parte, dessa obra aqui, né, não dá para correr, né, tem sinalização, sinalização está ok, né, então tem que tomar cuidado, tome cuidado mesmo, tá, porque, evitar um acidente, né, é muito bom, você ficar parado, em um acidente, é complicado, o fio parece que está pertinho, mas está longe, nem tem, nem tem zoom, agora que eu fiz um, ó, vamos dar um zoom no buraco lá, passar por cima aqui, vamos dar um zoom no buraco, vamos dar um zoom no buraco, vamos dar um zoom no buraco, o que que faz a água, nessa época choveu bastante, choveu muito aqui em Ipatinga, muitas ruas alagadas, muito problema de rio transbordando, ribeirão transbordando, né, então, provavelmente foi por isso, né, e a previsão aqui, cara, eu acho que isso aqui, vai longe, tá, previsão aqui vai, vai longe, vai umas duas ou três semanas a mais aqui, vamos ver, talvez menos, né, esperamos que mesmo, porque, olha o trânsito, olha o trânsito, vamos pra lá um pouquinho, ó, vocês veem ali, a Brasalto, de carros Ford, que agora nem Ford mais é, é um carro lá da China, aí, ó, e você, gostou do vídeo? Dá o like, se não é inscrito no canal, se inscreva, tá, olha só, cara, quem tá indo embora agora, eu na hora que eu for embora, eu não vou passar aqui, eu vou passar do outro lado, eu vou ser esperto, tem um outro lugar aqui, que dá pra mim passar, que sai lá na frente, eu posso até mostrar, olha o trânsito, que já tá se formando, deixa eu ver quantas horas aqui, aí, agora é 5h26, no meu, telefone, né, olha só, cara, tome cuidado aqui, tá, do lado ali, tem o bairro, bom retiro, em baúbas lá em cima, aqui, a área da, deve ser da usina ali, da usiminas, esse aí é o Rio Piracicaba, aí, ó, vamos dar uma ida ali no Rio Piracicaba, pra ver, como é que tá ali, ó, olha o Rio Piracicaba, o sol tá se pondo já, 5h30, tá, ali, você sabe, que o bairro ali, é o Amaro Lanari, tá, olha que legal, aqui, nós vamos dar de cara com o sol, ó, e quando dá de cara com o sol, o drone, ele, ele coloca como se ele tem um, algum obstáculo, tá, como o sensor dele ativa, tá, mas é isso aí, ó, pra lá, o Coronel, vou ver se, ó, essa parte duplicada, foi feita na década, década de 80, lá em Coronel Fabiciano, também, a parte lá, foi feita na década de 80, eu vou sair, na que eu fui embora, eu vou sair nessa ruazinha aqui, nessa ruazinha ali, onde tá saindo que carro dele, o vídeo tá longo, mas eu tô brincando aqui, eu tô gostando, tá, um supermercado ali, se ele me dar um pichulé, eu faço pra pagada, né, vou ficar aqui em cima, dessa palmeira aqui, e ficar olhando o trânsito, se você quiser continuar vendo o trânsito aí, fica aí, fica em cima dela aqui, colada nela aqui, ó, fica em cima nela aqui, não pousar, né, não pousar nela não, valeu, abraço, cara, o passarinho, querendo pegar o drone, sai daí, Andorinha, vamos ficar do outro lado agora, eu já terminei o vídeo, se você quiser continuar assistindo, pode continuar assistindo, mas eu vou colocar tudo aí, ó, vou fumar de lá, pra ficar de lá pra cá, esse sentido pra lá, ó, 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 em cima dessa iluminária aqui, ó, tá vendo ela aqui, vamos virar aqui, ó, o trânsito, ó, ó, já estão com o farol aceso, tá vendo, aqui na BR, usa farol aceso, né, aqui por ser, é, perímetro urbano, é obrigatório usar farol, ligado, diz aí, fala aí pra mim, fala aí no comentário aí, se você sabe, aqui começa o desvio, como eu já falei, pra quem gosta de vídeo curto, já acabou, continua assistindo aí, ó, ó, vou dar um, uma, um rézinho aqui, pra ver melhor, ó, porque do alto o drone é melhor ver do alto, né, aí, ó, ó, o desvio aí, sentido pra lá, pelo horizonte. E, ó, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto